Oiê, tudo bem? O meu nome é Márcia e este é o canal Ilustra Marte. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês este lápis de cor aqui, que eu mostrei no meu vídeo de comprinhas da 25 de março. Se você não viu, corre pra ver porque ficou muito legal. E lá vocês vão ver todas as comprinhas que eu fiz, todos os materiais eu mostro lá. E se você quiser algum outro material que eu mostro aqui no canal, conta pra mim que eu trago aqui pra vocês. Bom, essa aqui é uma caixinha de latinha, uma caixinha de 12 cores e eu vou mostrar ela em todos os detalhes pra vocês. Se você não for inscrito no canal, já aproveita, se inscreve que aqui rola um vídeo de review, coloridos, desenhos e muitas outras coisas. Então, bora lá ver! Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês esta caixinha de lápis de cor, que inicialmente eu havia mostrado pra vocês no meu vídeo de comprinhas da 25 de março. Trata-se de uma latinha de lápis de cor, tá? É um lápis de cor chinês. Essa caixinha aqui tem 12 cores, vem informações aqui na frente e também no verso dela. Aqui a marca tá escrito assim, Tia Zhuo Boa Caneta. Eu acho que é assim que fala, gente. Desculpa se tiver errado. Eu vou colocar aqui embaixo como se escreve. E é isso aqui que tá escrito aqui. Eu usei o Google Lins pra fazer a tradução pra vocês, tá? Aqui diz que é um lápis de cor triangular, tem a ponta grossa. E aqui, se o Google Lins traduziu direitinho, está escrito lápis de cor de fermento de arroz cru. Não sei se é isso mesmo, se ele traduziu certo, tá? Então, eu vou repetir pra vocês. Lápis de cor de fermento de arroz cru. Bom, não entendi nada também. Diz que ele tá de acordo, né, com uma norma, um certo padrão de qualidade. Também tá de acordo com aquela norma europeia, N91, 93, sei lá. É uma nomenclatura que sempre vem atrás de lápis chineses. São 12 cores. E vamos lá mostrar o verso da latinha também. Diz que é um lápis triangular, que ele facilita, né, na hora da criança segurar o lápis. E isso faz com que a criança se desenvolva melhor, né, desenvolva melhor seus talentos artísticos. Porque o lápis tem uma boa mina. É uma coloração muito bacana que ajuda as crianças a desenvolver seus talentos criativos. Diz que a cor é brilhante, que ele é colorido. Tem a ponta firme, difícil de quebrar. E é um lápis de cor de madeira. Tem também a página deles na internet. Eu vou deixar aí embaixo nas informações pra vocês. Eu achei a página bem interessante. Se vocês derem uma navegada por lá. Tem muita coisa bacana, tem um pouco da história da empresa, tem um pouco sobre o parque industrial. Sobre a grandeza da empresa, da marca. Tem os outros produtos também da marca. Caneta gel, caneta marcador, canetas. Enfim, uma infinidade de produtos. E lá encontrei também alguns marcadores que eu fiz, que eu comprei. Na mesmo dia que eu comprei esses lápis. Ele também é da mesma empresa. Diz que a empresa já fez trabalhos pra outras grandes empresas, como a Walmart, a Bic, enfim. Enfim, eu achei bem impressionante, assim, a respeito da marca. E uma coisa que eu achei bem interessante, ela é uma empresa que fica na costa do mar da China. Aí eles contam um pouco da história da marca, conta sobre a guerra com o Japão, como prejudicou a indústria de lápis na China, enfim. O que eu achei interessante lá, é que eles dizem que a técnica é nosso interior, a qualidade é a nossa vida. Então, esperamos que seja um lápis de cor muito bom, já que qualidade pra eles é a vida deles. Vou abrir aqui a latinha pra mostrar pra vocês. Bom, dá pra ver que é um lápis bem bonito, bem bacana. Lembra o lápis da Lira, né? Esse jeitão dele aqui, de ter a coloração aqui, de ter o corpo somente na madeira, tá? Bom, é um lápis de cor de madeira. Deixa eu tirar um aqui pra mostrar pra vocês. Aqui vem algumas informações no lápis. E o lápis de cor é triangular, ele tem uma mina bem grossa, vou tentar focar bem de pertinho pra vocês verem. A mina dele é bem grossinha, tá? Ele tem uma pega bem legal, eu gosto de lápis de cor triangular, por conta do meu jeito de segurar o lápis. Eu acho que é um lápis de cor que ele é muito bom pra mim quando tem o formato triangular. Porque eu seguro o lápis desse jeito aqui. De tanto segurar esse lápis desse jeito, vocês perceberam já aí, quem me acompanha mais tempo aí nos vídeos, já deve ter notado que eu vivo tentando esconder essa minha mão aqui quando eu tô fazendo vídeo. Deixa eu pegar esse amarelo aqui pra mostrar pra vocês. De tanto segurar assim, né? Hoje eu tenho um calo horrível nesse dedo. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou contar uma história interessante aqui pra vocês. Quando eu era criança, tinha uma professora que ela tinha o calo nesse mesmo dedo aqui. E ela dizia que era um calo que ela tinha de tanto estudar. E eu pensei comigo, um dia eu vou ter esse calo também. Só que o meu, além de tanto estudar, é de tanto desenhar também. Porque eu sempre segurei, desde então, o lápis assim que eu queria ter o calo de estudo da professora. Bom, mudei completamente de assunto. Deixa eu voltar aqui pro lápis. Eu achei o lápis muito bonito, tá? Ele não tá aqui na madeira crua, ele tem um verniz aqui por fora, tá? É um verniz bem suave, mas que deixa o lápis com uma sensação muito boa de toque. Aparentemente, tudo que tá escrito aqui são as mesmas informações, tá? Eu vou traduzir depois no Google Lins e eu deixo escrito aí o que significa o que tá escrito aqui pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês o teste das cores e eu volto a falar com vocês sobre o que eu achei desses lápis. E agora eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês. Eu terminei aqui o teste das cores e eu acho que já deu pra perceber que o lápis é maravilhoso. Gostei muito do resultado dele aqui no papel canson, achei ele bem pigmentado, bem fácil de usar, tá? Gostei bastante das misturas que ele fez. Aqui no teste de aquarelar ele aquarelou, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Ou você pode usar isso ao seu favor nos desenhos, que pode ser uma boa também, mas ele aquarela bastante, tá, pessoal? No teste de apagar ele não apaga completamente, ainda fica um pouco de resíduo no papel. E aqui eu fiz dois testes com o blender, o blender da Darent e o blender da Coinor, e ambos teve um bom resultado também. Bem, gostei bastante das cores, gostei da pigmentação. Eles lembram bastante os lápis do Lira Groove Slim, que é aquele, o Lira Escolar. Já fiz até resenha no canal aqui desses lápis. Então, se você tem ele aí, pra comparar a mesma sensação no papel que eu tive utilizando o Lira, eu tive utilizando esse aqui. Então, ambos são bem parecidos com relação a depositar o pigmento no papel. Outra coisa bacana que eu acho que é legal comentar aqui com vocês, é que tinha uma caixa que ela era azul e tinha essa caixa rosa. É muito comum nos materiais chineses ter essa diferenciação de material também, né? De fazer cores azul voltada pra menina e cor rosa voltada pra menina. Mas eu abri as duas caixas lá e as duas tinham exatamente as mesmas cores, tá bom, pessoal? Então, fica a dica pra vocês também, que pode encontrar ela também na caixinha azul. Fiz outros testes, que eu vou mostrar pra vocês, no papel craft, no papel preto e no sulfite. No craft e no preto, ele teve um desempenho até que satisfatório, tá? Vou até mostrar o papel preto mais de pertinho, que às vezes a câmera não consegue pegar tão bem. Dá pra usar, tá? As cores mais claras, é mais fácil de se destacar no papel preto. No papel craft, o desempenho foi muito bom, né? Como eles são muito pigmentados, é muito fácil depositar a cor no papel, né? E ter um bom resultado. No papel sulfite, ele simplesmente brilhou, assim. Eu gostei bastante do resultado, né? Que ele oferece no papel sulfite. Deixa eu mostrar mais de pertinho aqui pra vocês. Dá pra fazer muita coisa interessante no papel liso também. No geral, eu gostei bastante. Não sei se é fácil de encontrar também na Shopee, na Ali, enfim. Porque é difícil encontrar pelo nome, né? Já que a gente não tem uma referência clara aqui do nome. Não sei se é tão fácil. Mas eu encontrei naquela loja lá da 25 de março, que eu mostrei pra vocês. Se vocês se depararem um dia com essa caixinha, então pode comprar sem medo, que o lápis é bom. Eu fiquei bem empolgada. É uma pena que só tinha caixa de 12 cores. Se tivesse de 24, eu voltaria lá pra pegar. Se tivesse de 36, eu pegaria. Enfim, se tivesse outras caixas, eu pegaria com certeza. Porque o lápis é muito, 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 muito bacana. Gostei bastante. E você gostou? Comenta aí embaixo pra eu saber se vocês gostaram ou não. E o que vocês acharam desses lápis aqui. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa um comentário. Deixa uma curtida pra mim. Compartilha com os amigos. Traz mais gente aqui pro canal. Bom, vou finalizando por aqui. Próxima semana eu tenho mais review pra vocês. Muito obrigada por assistir. Beijos! Tchau, tchau!